Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, mesmo apartamento, é feita a igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Eu tô dizendo a meus amigos, calma que eu não vou pirar, eu já pirei Me apaixonei, perdidamente, o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, mesmo apartamento, é feita a igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo a meus amigos, calma que eu não vou pirar, eu já pirei Me apaixonei, perdidamente, o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente Música 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 E começou a vaquejada e a galera acompanhada, eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada, só pensando em ti Eu até rendei cantado e quase toda mulherada procurei outro amor É que nada deu certo, eu acho que levei um zero, o louco do quem falou Música 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 E começou a vaquejada e a galera acompanhada, eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até redei cantada e quase toda mulherada Procurei outro amor É que nada deu certo, eu acho que levei o zero O louco do quem falou É zero bom! Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba amor no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba amor no chão Eu sem você não dá não Eita menino que eu tô virado já faz uns três, deu mais um? Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez eu sosseguei Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota dos meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou pra perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividem comigo o seu brigadeiro Dessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota dos meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou pra perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema eu sou pra perfeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividem comigo o seu brigadeiro Dessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Vamos cinema! Música Música Toma e chote, Toma e chote, Toma e chote Você vai descer, você clara, você pensa demais, dança do meu Rio Grande do Norte Não dei valor ao que você me fez E dessa vez não posso perdoar Pois já aconteceu mais de uma vez Eu sinto muito, dessa vez não dá Fiquei cansado de te dar moral E você vem tirar onda de mim Quebrei a cara, caí na real E desse jeito não dá mais pra mim O meu coração ficou cansado de sofrer E já não consegue acreditar mais em você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Se um grande amor um dia eu resolver viver Com certeza não vai ser você Vamos cinema! Música Essa é a pisadinha muito mais dançante do meu Rio Grande do Norte É Valdeci dos Teclados ao vivo Música Fiquei cansado de te dar moral E você vem tirar onda de mim Quebrei a cara e caí na real E desse jeito não dá mais pra mim Música O meu coração ficou cansado de sofrer E já não consegue acreditar mais em você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Música Sem um grande amor um dia eu resolver viver Com certeza não vai ser você Tá muito bem E não tá mais sofrendo por ninguém Música Sem um grande amor um dia eu resolver viver Com certeza não vai ser você Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Ou evitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café é frio, o cigarro apaga O sentimento nasce Cresce e acaba o tempo vai passando E o vento leva tudo Música Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver Música E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Música Não precisa me acompanhar Música Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Música Música Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Música 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 Desce e acaba, o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só te amo, ninguém consegue sobreviver E eu, e aí? Já disse que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminhão da porta Que eu fico claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? Já disse que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminhão da porta Que eu fico claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Como o Simão Cada sorriso numa foto, lembrança do meu coração Sentado no sofá da sala, falando da nossa paixão Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção Memória do filme de amor, que terminou em traição Pegue todos os CDs, pega os nossos livros, as fotografias Joga fora no lixo, pega sua roupa, o quadro da sala Sua liberdade Fico num vazio imenso, nesse apartamento Vou te arrancar o meu coração, vou te levantar Vou te arrancar do meu pensamento, me ver sozinho Eu e o violão, vou te deletar no meu coração Cada sorriso é uma foto, lembrança do meu coração Sentado no sofá da sala, falando da nossa paixão Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção Memória do filme de amor, que terminou em traição Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias Joga fora no lixo, pegue sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade Fico num vazio imenso nesse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias Joga fora no lixo, pegue sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade Fico num vazio imenso nesse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração Do meu coração Você é o vinho, hein? Dá pra agradecer, né? Dá pra agradecer, né? Música Já não vejo além dos seus olhos E o amor está escasso em meu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora eu sou aqui Chorando largado, sem o seu amor Coração machucado, mas tenho que entender Se tu não me quis, vou procurar alguém que me faça feliz Agora eu sou aqui Chorando largado, sem o seu amor Coração machucado, mas tenho que entender Se tu não me quis, vou procurar alguém que me faça feliz Já não vejo além dos seus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Bota pra agradecer, né? Eu já não vejo além dos seus olhos Que o amor está escasso em meu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora eu sou aqui Chorando largado, sem o seu amor Coração machucado, mas tenho que entender Se tu não me quis, vou procurar alguém que me faça feliz Agora eu sou aqui Chorando largado, sem o seu amor Coração machucado, mas tenho que entender Se tu não me quis, vou procurar alguém que me faça feliz Já não vejo além dos seus olhos Já não vejo além dos seus olhos Que o amor está escasso em meu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão E não passaram de ilusão Eu sou o César, a gente vai lá vivo Vou baldecer os teclados Fizemos tantos planos Mas uma noite dessa resolveu sair Mas uma noite dessa resolveu sair Quem ama de verdade quando bebe Liga e chora Fizemos tantos planos Mas uma noite dessa Mas uma noite dessa resolveu sair Quem ama de verdade quando bebe Quando bebe e liga e chora Quem ama de verdade quando bebe e liga Ligue pra dizer que quando bebe e lembra E entre um vale e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe e liga e chora Essa pensada é mais dançada do meu Rio Grande do Norte É o Valdeci dos Teclados ao vivo É mais sucesso a gente faz Vamos cima Pra deixar acontecer Apenas tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje está tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo no seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu A vida inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Qual é que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer Apenas tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje está tão lindo Carregado de estrela E a lua tá cheia Refletindo no seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu A vida inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando Em casa semana que vem E deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Eu quero ser lembrado com você Eu quero ser lembrado com você Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas vai nos apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo do Juan do Rio Bem, meu amor, hoje é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, dou saudade de cerveja Pronto, todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% vagabundo Sou safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% vagabundo Sou safado e elas gostam Só 1% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas vai nos apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo do Juan do Rio Bem, meu amor, hoje é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, dou saudade de cerveja Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% vagabundo Sou safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% vagabundo Sou safado e elas gostam Tô namorando 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 Tchau, tchau. 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 Se o amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que daí passa Feito brincadeira Se o amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Um desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não enquanto uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E nenhuma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E nenhuma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Assim vai Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não enquanto uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E nenhuma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E nenhuma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E se eu assumi E se eu assumi E se eu estranho Tome só O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós a procurar Um pretenso motivo pra ligar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas o calor O nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sócio Minhas mãos são comichando pra ligar Final 15 e 16 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Nós já estamos tão perto, tão perto Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Vem essa forma Essa pesadinha mais dança do meu Rio Rio do Norte É o Valdeci dos Céclados e Céu Vivo O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós a procurar Um pretenso motivo pra ligar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas o calor O nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sócio Minhas mãos são comichando pra ligar Final 15 e 16 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Nós já estamos Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Sei que sabe, amor Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Vai, coração Tchau 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 É, só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada e vem de roça Sei que você tá mal acompanhada Esse caboclo aí só fala e não faz nada Te troca por amigo, se deixa dormir em burrada Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada Hoje em mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ter cama amarrotada Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher É, só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada e vem de roça É, só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada e vem de roça É, só eu faço do jeito que você gosta Viu? Vamos, senhor! Sei que você tá mal acompanhada Esse caboclo aí só fala e não faz nada Te troca por amigo, se deixa dormir em burrada Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada Hoje em mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ter cama amarrotada Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher É, só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada e vem de roça É, só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada e vem de roça É, só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada e vem de roça É, só eu faço do jeito que você gosta Garanto que pra ele você não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada de Winnie Ross Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó Que ainda estava comigo Que eu sempre fui um cara chato E não sabe como estava do meu lado Que a gente foi num hotel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida E cê não conta, e cê não conta E pede pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta Porque você não conta Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó E que eu sempre fui um cara chato E não sabe como estava do meu lado Que a gente foi num hotel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta E que ainda chora escondida E cê não conta, e cê não conta E pediu pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta Que a gente foi num hotel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida E cê não conta, e cê não conta E pediu pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta Porque você não conta Como eu sou Como eu sou Como eu sou Essa sucessão não recordar Só não precisa de mais dançante Simbou 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 Tchau.